Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certo? Bom, por aqui tudo certo porque tem uma notícia interessante e que vai mexer com o coraçãozinho de você, beleza? Então vai deixando o like no vídeo, te inscreve no canal, ativa a notificação pra ficar ciente quando entra um vídeo novo por aqui também. Gente, vocês sabem que o Inter monitora jogadores que já saíram daqui e que o Inter gostaria muito de repatriar. Foi assim com o Damião, o Inter repatriou quando teve chance, é assim com o Arangues que ainda tem chance de chegar na metade do ano. O Tyson já tem essa situação há tanto tempo que a gente fala que o contrato está acabando no ano que vem, ele já disse olhando nos meus olhos que não vai renovar por lá. Então essa situação o Inter está sempre de olho e monitorando as situações que o mercado oferece, até porque o Inter não tem muito dinheiro. Então está sempre atento aos negócios de ocasião e veio alguns aí nos últimos dias, caso do Gustavo e do Saravia muito especialmente. Um caso que chama a atenção é do Oscar. Sim, o Oscar que saiu daqui, vendido ao Chelsea em 2012, o Inter tem interesse no Oscar. E vou além, o Inter tem chance de contratar o Oscar. Mas não é uma chance muito grande porque depende de vários fatores. E vamos falar sobre isso. Primeiro, tem o caso de coronavírus e com isso a China está parada. O campeonato chinês está parado e ainda não há uma definição se o campeonato vai parar até o final do ano, o que vai acontecer com o campeonato chinês. Isso aí está bem indefinido ainda, tanto é que os jogadores foram liberados. O Roger Guedes, por exemplo, que está na China, está treinando no Criciúma, por exemplo, e tem grandes chances de fechar com o Atlético Mineiro. O Hulk é outro que está há muito tempo no futebol chinês e tem chance de fechar com o Palmeiras. Mas o que depende disso? Depende de um ok da Federação Chinesa de Futebol, dizendo que os jogos e os eventos esportivos não serão retomados em breve. Ou seja, os jogadores precisam ser liberados para jogar. O Inter não vai comprar o Oscar porque é um jogador muito caro e a chance é o empréstimo. E o que precisa para isso acontecer? O campeonato parar e o clube dele aceitar, liberar ele por empréstimo até o final do ano. O Inter já conversou com o Oscar, o Inter já negociou com o Oscar, o Inter sabe do interesse do Oscar de voltar. O Oscar já sinalizou positivamente que volta para cá. Topa voltar, mas precisa da liberação da China e do clube chinês para isso. E aí o Inter, tendo essa liberação, montaria uma forma de pagar uma parte do salário do Oscar, que ganha muito dinheiro. O Oscar ganha um dos maiores salários do futebol mundial hoje e ganha cerca de... Não vou saber precisar muito, mas são 9 milhões por ano, algo nesse sentido aí. É algo bastante grande. Então, cara, é um salário alto, mas existe a possibilidade. Existe a chance do Oscar voltar ao estádio Beira Rio. Tem mais detalhes sobre isso lá no Voz do Gigante também. O Alexandre Herantz tem informação. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para você poder acessar e ter mais informações. Mas a direção do Inter trata, sim, de um possível retorno do Oscar. Ainda meio incipiente, né? Porque, como eu disse, não depende só do Inter, não depende só do Oscar. Depende muito do que acontecer até em âmbito mundial nessa questão do coronavírus. Então, o Inter atenta a possibilidade de repatriar um grande jogador, que é o Oscar. Beleza? Comenta aí embaixo o que você acha. Acha que tem chance? Acha que é possível? Seria bom? Seria ótimo, né? Onde se encaixaria o Oscar no time? Todo o teu comentário é importante. Deixa o like no vídeo, te inscreve no canal e ativa a notificação para ficar sabendo quando entra o conteúdo novo aqui. Valeu! Um grande abraço. E aí